Meu vinho depreciou, é só tô pra comer Hoje é seu dia de sorte, porque ela quer você Hoje será uma fé Hoje será um Hoje é seu dia de sorte Meu vinho depreciou, é só tô pra comer Hoje é seu dia de sorte, porque ela quer você Hoje será uma fé Hoje será uma fé Hoje será um Hoje é seu dia de sorte, porque ela quer você Hoje é seu dia de sorte, porque ela quer você